Música Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e hoje vou falar para vocês desse lançamento aqui da conclave Ilha do Tesouro, nosso jogo muito diferentoso, pena que eu não estou com meu carimbo aqui senão ia carimbar muitas vezes um jogo de dedução que eu achei bem interessante vou tentar nesse vídeo dar uma visão geral para vocês sobre como que o jogo funciona então assim, é um jogo assimétrico, onde tem um dos jogadores, é o John Silver, que é esse camarada aqui que escondeu o tesouro dele em algum lugar da ilha o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, esse coisinha aqui que eu tenho e vou marcar com a minha canetinha um lugar onde está o meu tesouro tá? E aí isso vai ficar escondido aqui dos outros jogadores tá? O que que acontece? Os outros jogadores, eles vão tentar achar este tesouro tá? E eles têm algumas ações que eles podem fazer isso à medida que o tempo vai passando digamos assim, o meu carinho é esse daqui, né? Ele tá preso em alguma das torres aí do mapa nesse momento aqui do jogo, por exemplo, ele entra aqui no tabuleiro e com isso, quando, se o marcador chegar até aqui ele consegue fugir da prisão e se ele conseguir chegar no tesouro antes de todo mundo ele ganha o jogo tá? Esse aqui Os outros jogadores, né? São piratas que estão procurando o jogo e aí você vai fazer a movimentação e vai utilizar esse mapa aqui, ó então, por exemplo, aqui atrás tem as ações, né? você pode, as suas ações básicas são andar uma distância de 6 andar 3 e fazer uma pequena busca ou fazer uma grande busca e as quantidades de ações que você tem é a quantidade de estrelinha aqui então, a partir daqui, ó os personagens, eles passam a fazer duas ações e aqui no começo, uma ação só e aí a gente tem toda essa parafernália aqui, ó pra traçar ciclos a gente rabisca mesmo aquele mapa, né? a gente tem pistas, por exemplo, ó que você diz onde está a caveirinha são direções em relação a um personagem onde não está o tesouro temos essa pista aqui de distrito que também diz um local onde não está o tesouro que, na verdade, o pirata aqui ele, por exemplo, vai esconder por exemplo, uma dessas aqui onde está e vai deixar essas outras embaralhadas aqui, né? e aí, dependendo aqui, ó cada personagem também tem ações especiais que pode fazer à medida que fizer ele marca aqui que já fez aquela ação, né? então, ó vou mostrar aqui um exemplo vamos supor aqui, por exemplo, que essa personagem azul aqui ela quer fazer a cavalgada que é andar 6, né? então, eu coloco aqui no 0, né? e vou falar assim olha, ela vai andar daqui até aqui, por exemplo então, eu vou fazer aqui um risco no tabuleiro certo? e vou marcar aqui, ó eu estou aqui seria uma ação dela, por exemplo então, bota a miniatura ali tem algumas pistas que usam isso esse vermelho aqui vamos supor, por exemplo que ele quer fazer a pequena cavalgada e fazer uma procura no tesouro ele acha que pode estar nessa região aqui então, ele pode, por exemplo andar 3 e fazer então, está aqui, ó e fazer uma pequena busca que é pegar, por exemplo esse círculo aqui, ó o xizinho tem que estar dentro e falar assim olha, eu estou procurando nessa região aqui interrompemos esse vídeo show de bola para dar um anúncio muito importante fomos informados que a conclave editora tem colocado pistas de seu novo jogo dentro de vídeos de canais de YouTube a suposta pista teria a ver com o cavalo desta foto recebemos também um áudio que você pode ouvir agora Raio Silva fique agora com a sua programação local e aí o que acontece esse camarada aqui ou ele vai falar não encontrou nada se ele encontrou ele vai pegar esse baúzinho aqui, ó vai colocar o tesourinho dentro e vai entregar para o jogador toma aqui só que é o seguinte pode ser que eu quem estiver jogando com esse cara decida colocar uma pista aqui dentro por que que vai fazer isso? toda vez que ele entrega o jogador vai pegar vai olhar aqui a pista por exemplo essa pista diz que por exemplo eu cheguei aqui cadê? cadê a miniatura? eu cheguei aqui e eu sei que o tesouro está a leste naquela direção vamos lá só que isso aqui eu guardo aqui na verdade aquela jogadora ali vai guardar só para ela os jogadores também tem um mapinha que eles podem estar fazendo as anotações deles aqui tem um outro coisinho aqui que eles podem estar colocando algumas pistas então por exemplo no caso aqui poderia ter falado aqui eu estou mais ou menos aqui assim eu sei que o tesouro está para cá então você pode aí vamos pôr naquela cartinha lá do eu recebi aqui eu já sei que não está aqui nessa parte aqui então eu posso por exemplo sei que o tesouro não está nessa parte aqui então eu posso ir fazendo as minhas anotações aqui vamos lá só que à medida que o jogo vai passando esse jogador aqui ele vai tendo que colocar pistas aqui então por exemplo eu por exemplo vou designar aqui como uma pista básica eu tenho que indicar uma miniatura por exemplo que está a mais de 6 milhas do tesouro como que eu vou fazer isso eu vou por exemplo pegar aqui este compasso vou colocar aqui a canetinha do pirata aqui certo olha aqui como é que fica olha que legal né e vamos supor que eu escolhi essa eu vou marcar aqui as 6 milhas né então mais ou menos aqui e vou falar por exemplo que aquele jogador ali ele está a mais de 6 milhas do tesouro então eu coloco aqui ó e faço um raio por exemplo aqui então eu sei por exemplo os jogadores já vão saber que o tesouro não está nessa região aqui tá então é bem legal a gente vai riscando aqui vai fazendo a busca né por exemplo aí esse jogador aqui ó já sabe que ele vai ter que sair dessa região se ele quiser encontrar alguma coisa né e aí à medida que o jogo vai passando né vai se colocando pistas e aí tem essas pistas que tem um tesourinho que eu preciso ter dado uma pista no baú pra alguém pra poder colocar esse daqui que normalmente é mais vantajosa pra mim né pra esse jogador aqui que está dando as dicas né e assim vai até que alguém consiga finalmente encontrar o tesouro ou que eu consiga por exemplo sair aqui né e andar até o tesouro depois que terminar aqui certo aqui ó tem tem várias réguas aqui ó por exemplo esse aqui a gente usa pra fazer a grande busca né esses aqui pra indicar direções né então assim achei o jogo muito interessante tem essa mini réguinha aqui ó que os jogadores podem usar aqui no próprio mapinha deles né que seria que está em escala com essa grande aqui então é isso galera é achei muito legal muito diferente aí a ilha do tesouro e a ideia desse vídeo aqui foi dar uma ideia geral pra vocês de como que o jogo funciona então é isso daí um abração até o próximo vídeo tchau